Então, como eu prometi pra vocês que eu ia mostrar, tá até com preço em cima, né? Olha, eu fiz kits assim, assim, ó, tem glicerinado, tem o ecológico, ó, e perdão, de óleo junto, já tá com preço, tudo certinho, aqui tem algumas embalagens, aí eu fiz com essa opção aqui também, com cinco sabões, né, bem encaixadinho, ainda falta arrumar mais um pouquinho, essa caixa ainda tá aqui por causa disso, né? Aqui, ó, pra vocês verem, deixa eu ver se eles, não, eles ainda estão úmidos, porque lá atrás é muito úmido, ainda tem alguns pacotes aqui no chão, que eu tenho que fechar alguns kits. Gente, aqui eu tenho mais três caixas já, tudo encaixadinho, tudo arrumadinho, ó, do mesmo estilo, essa aqui eu já fechei, vamos abrir, olha, tem um mosaico junto, tá arrumadinho, já tá aqui na garagem, porque essas caixas são bem pesadas, já fica mais prático depois pra tá pôndo no carro, a hora que a minha amiga chegar pra gente tá indo pra igreja e levar. Então, eu queria tá mostrando pra vocês um pouco, pelo menos... Oi, gente, me perdoem, não estou postando muitos vídeos, porque eu estou com uma laringite severa, tô tratando, olha a voz de Itacuarachada da Rosilete, mas estou produzindo, depois que a voz melhora, então eu faço narrativas dos vídeos pra vocês. Muitas novidades chegando neste canal, aguardem, o que será que é isso? Vocês vão esperar, pode perguntar, mas eu não vou responder agora. Vocês vão esperar nos novos vídeos, tá, que virão aí. Além dessas bebezinhas aí, ó, teremos receitas incríveis, em forma com cortador, Rosilete adquiriu uma. Novas e incríveis receitas pra vocês, junto com as demonstrações aí de carinho, né, que a gente tem participado. Também ganhei presente. Eu já tirei o papel todo, que tava embrulhando a caixa, por causa do endereço da minha amiga e do meu, né? Desculpa, mostrei a parede. Então, gente, tá aqui. O que será que eu ganhei? De quem que eu ganhei isso? Ganhei da minha amiga Leila Metzger, que ela mora aqui em Santa Catarina. Leilinha, eu esqueci o nome dessa cidade. Olha aqui, ela me mandou forminhas de sabonete. Vamos pôr aqui do ladinho. Aqui. Um pacotão de forminhas pra sabão. Olha aí o pacotão, ó. Gente, tem... São três, seis, sete, oito, nove, dez, doze. Doze! Uau! Roquinha, mas ainda tô falando. Aqui, gente, isso aqui é ouro. Ouro! Não é amaciante, tá? Tá escrito ali, mas foi a garrafa que tava amaciante. Isso aqui é sebo bovino 100% puro. Leila, muito obrigada, minha amiga, minha irmã querida. Olha, são aqui dois quilos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, doze, treze, quatorze quilos. Ou ali seriam litros, né? Mas eu creio que é mais que isso, tá? Porque é diferente o líquido do sólido, né, gente? Sempre a diferença. Olha o monte de sebo que eu ganhei. E já tô aproveitando o mesmo vídeo pra não deixar vocês sem nada. E aqui, ó, gente, tá aqui tampadinho. Tem mais, tem mais receita aqui. Opa, perdão. Mais receitinha aqui pra vocês, pra finalizar. Tá? Então, fiquem ligados. Não perde nenhum vídeo. Tem que deixar tampadinho aqui. Eu tirei ali da mesa, porque tinha muita coisa ali. Então, só agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida de cada um de vocês. Especialmente você agora, Leila Metzger. Minha amiga, minha irmã querida. Eu digo irmã de alma, irmã em Cristo, né? Servimos a esse Deus perfeito e maravilhoso. E quando você tem, eu acho que a decência de ser bom e dividir o que você tem, Deus sempre te dá em dobro. Desculpem aí pela voz. Ele te dá em dobro. E olha o que eu ganhei aqui. Pra um saboeiro, isso aqui é ouro. Ouro. Muito obrigada, Leila. E que essa aliança que tá aqui no meu dedo, que é a minha aliança com Deus, sirva também de exemplo pra muitos que estão sofrendo, que estão querendo desistir. Não desista, tá? Porque Deus tá vendo a tua dor. Deus, Ele vê todas as coisas. Ele vê os nossos momentos de angústia, nossos momentos de alegria, de frustração. Não tem que dizer, Deus tá comigo só nas horas boas, não. Deus tá com a gente, principalmente ali. Ele tá o tempo todo, mas quando você tá sofrendo, quando você acha que não tem mais saída, é ali que você vê Deus, nas provações. E você chora e diz, o que eu vou fazer? O que eu faço da minha vida? Mas Deus, Ele tá contigo, sim. Nesses momentos aí, Ele tá te carregando nos braços. Então, vou aparecer um pouquinho aqui pra vocês. Gente, há muitas olheirinhas. Continuo trabalhando, é claro, mas confesso que é muito difícil ficar sem a voz. No caso, a gente que trabalha com a voz, é muito difícil, né? E eu tô com essa dificuldade. Mas, enfim, né? Isso aqui, essas olheiras, é... São marcas da vida, né? Marcas que a gente passa no decorrer dos anos. Olha, eu tô de cabelinho curto, vocês lembram, né? Tô escabeladinha. Então, continuo trabalhando aqui. Meninas, não latem. É porque o cachorro do vizinho tá latindo. Eu vim nesse vlog rápido, só pra falar um pouquinho com vocês. Né? Tô com uma bagunça grande aqui. Eu pensei, vou parar, já vou mostrar o presente que eu ganhei da Leila. E também já mostrar um pouquinho do que virá nos próximos dias aí no canal. Eu estou tratando, né? Tô fazendo uso de líquidos, que eu sou fraca pra água. Mas eu... Olha, tô aparecendo o meu sutiã aqui. Por isso que eu tô tão... Tá calor, hoje eu tô de regata. Aí, de bermuda. Então, tirei esse tempinho pra estar aqui falando com vocês e pedindo de coração, não desistam. Eu tenho visto e percebido muitas e muitas pessoas aqui que me seguem no canal, meio tristes, cabisbaixas, querendo desistir porque tá difícil. As vendas estão fracas. Tá fraca pra mim também, gente. Tá fraca. Mas eu escolhi me doar um pouco. Doar um pouco do meu tempo, um pouco do meu trabalho. Porque essa linda causa da qual eu estou participando, que é a Escola de Ster, na Igreja Nação Forte, aqui em Brusque, eu já convido você que aqui de Brusque conheça. Não tô fazendo propaganda, não é política. Eu tô falando de um lugar que te traz a realidade daquilo que Deus tem pra fazer na nossa vida. E o que eu tenho vivido são provações. Longas provações. Mas eu continuo com um sorriso nos lábios mesmo. Nas horas que eu tô chorando, que eu tô triste, que eu tô amargurada, ainda assim eu tô com um sorriso nos lábios. Porque o meu Redentor vive. Eu sirvo um Deus perfeito, um Deus que não falha nunca. Quem falha sou eu. Quem muitas vezes nas horas de frustração deixa Deus de lado sou eu. Mas Ele nunca me deixou. Então eu continuo nessa luta, eu continuo firme e forte. Tempestades maiores virão. É assim que funciona. Tem carro passando aí. Mas eu não vou desistir. Porque, como eu falei, o meu Redentor vive. A gente não pode desistir da luta, né? Então hoje eu trouxe um vlog rápido pra vocês, mostrando os sabões que eu já levei faz dias, já lá pra escola de Esther. Que foi uma bênção, né? Que o sabão foi levado pra tá sendo vendido, né? Pras pessoas lá da igreja, da obra. As pessoas que compraram ajudaram um bebê que precisava fazer um exame. Que ontem eu fiquei sabendo que, graças a Deus, essa fase passou. Conseguiram, né? Os pais conseguiram. Foi 20 mil reais. O meu sabão foi só uma pontinha, tá? Só um pouquinho do que foi feito pra tá ajudando. E eu quero fazer mais. Eu quero fazer muito mais, muito mais. Tô separando novas receitas, novas coisas. E o que eu puder fazer pra tá ajudando, eu farei. Porque assim eu me sinto bem. Eu me sinto muito bem fazendo alguma coisa por alguém. Amanhã pode ser eu que posso estar precisando, né? Então eu achei uma causa nobre pra minha vida. Servir a Deus e fazer... Ajudando outras pessoas também, com o pouquinho que eu tenho. Mas com humildade, sempre. E com amor, né? Se for pra me fazer e tipo só pra me achar, não, gente. Eu tô falando aqui no canal porque eu tô dividindo com vocês a minha felicidade. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, né? Tem um louvor que fala assim. Então a gente se doa e é abençoado. Incondicionalmente. Sem esperar nada em troca, tá? Obrigada, gente. Eu vou seguir trabalhando. Máquina de lavar trabalhando ali. Agora é banho na roli. Dá uma limpada na casa. E poupando essa voz aqui, tá? Larigite, ela ataca nessa região aqui, ó. Aí você fica com uma tosse de cachorro. Assim. Tosse de pitbull. Fica uma coisa estranha e fica rouca. De repente some. Fica saindo placas de cacaca da garganta. Então imagina, né? E dói. Mas eu já estou bem, tá? Já fiz tratamento com antibiótico. Então deixar vocês a par do assunto. Não deixem de seguir o canal Rosileite, tá? Vocês viram? Tem muita novidade chegando. E eu vou deixar aqui alguns links aqui na descrição deste vlog. Pra que vocês possam estar assistindo as playlists das bases. Playlists de sabonetes, de sabão, de shampoo. Vou deixar todas as playlists na descrição, tá? E também vou deixar a playlist de pratos doces e salgados. Lá onde temos licores e geleias. Beijos no coração. E até a próxima. Alegria da Rosileite. Com essa cara feia aqui. Somos lindos. Tchau, amores.